Cortar o campo no arado 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 Pago santo, pois, e é o manto que cobre a querença Não verso a temência do meu pago santo Cantei terra, suor e plantação Que vem a flor, o fruto, a colheita Arar cantando é a receita Brotando o céu e a terra em oração Brotando o céu e a terra em oração